Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te falar por que que eu não acho que o Free Fire tá cavando sua própria cova, como todo mundo tá falando por aí. Mas todo mundo tá falando que o Free Fire tá cavando sua própria cova, que tá se acabando, coisas assim. Eu não acho isso. Vou te explicar por que, minha opinião, nesse vídeo. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Então, pela internet, faz um tempo que eu tô vendo aí muitos vídeos de praticamente todo mundo virou um hype falar. Free Fire tá caro no seu próprio cova. Por que que o Free Fire tá se prejudicando? Por que que isso e aquilo? E cara, faz meses e meses e meses. Beleza. Aí, né? O dia desse, eu fui ver. Né? Eu pensei que já tinha acabado esses vídeos. Já tinha muito. Aí, de um lado, eu fui ver um vídeo que fala assim. Por que que o Free Fire continua acabando o seu próprio cova? Tá? Ó, ó. Eu não tô... Eu vou falar aqui os pontos, beleza? Porque que eu não concordo 100% com isso. Mas eu não quero desmerecer nenhum vídeo, não. Beleza, todos os vídeos são muito top, muito bem evoluído. Já explicando isso. É tudo aqui, ó, em respeito. Beleza? É só opinião. Passa só a minha opinião aqui. Porque, né? Beleza, a galera tá falando isso. Eu respeito a opinião deles, claro. Por que que eles tão falando que o Free Fire tá acabando o seu próprio cova? É, várias coisas. Por onde é que ele pode começar? Evento roubado é uma das coisas, né, cara? É uma das coisas que todo mundo fala. Que, né? O Free Fire tá se acabando. Por quê? Porque faz evento roubado. E continua fazendo. Já tomou multa. Já tomou pressão. Já tomou muita coisa. E não pá. Beleza? E o quê? Uma solução pra isso é fácil. É só, né, você parar de tentar girar esses eventos. Eu já parei já, beleza? Eu já parei de tentar girar esses eventos. É, tranquilo. Mas, claro, eu concordo que é sim roubadíssimos os eventos. Por isso que eu parei de fazer recarga nesse jogo. Eu fui banido porque eu pedi reembolso da minha recarga. Não gastei diamante. Não gastei nenhum diamante. Vai pedir reembolso da minha recarga. Beleza? E aí eu acabei me ferrando. Eu praticamente, né, eles me pediram o dobro do que eu tinha botado. O negócio da assinatura louco eu expliquei em outros vídeos. Então esse é um dos pontos. Qual é o outro dos pontos? É porque todo mundo tá falando que, né, o Free Fire tá aí, entre aspas, cavando sua própria cola. Também porque o jogo é mal otimizado. O jogo é mal otimizado. Cada tempo que passa é ping, é delay, essas coisas. Beleza? Coisas que atrapalham os jogadores. E isso é o de menos. Por quê? Porque uma das coisas principais são os personagens roubados, roubadíssimos. Que, né, que a galera, que a Garena bota. E não só personagem com personagem e arma. Beleza? É o desbalanceamento do jogo. O jogo fica, meu amigo, todo desbalanceado. Tipo, quem pega aquela arma e é quebradíssima, ganha a partida, te dá dois tiros, já era. Aí, e cui? Começou com Double Vector e CR7, né? Mas eu tô mentindo mesmo, porque na verdade começou com a 12 Nova, se eu não me engano, que era, foi, era muito roubada. Aí depois foi Double Vector, CR7. Aí, aí depois foi, foi o quê? Foi carga extra. Droga. Meu amigo, aí se vai. Aí se vai. Aí a lista se estende, beleza? Essa aí, só uma das coisas. Por quê que eles dizem? Eu concordo com tudo isso. Claro, eu concordo com tudo isso. Tá ruim. Personagem, com certeza, desbalanceado. Eles tão arrumando, arrumaram. Mas era pra pensar primeiro, com certeza. Mas agora eu vou te falar porque que eu acho que não. Que o Free Fire não tá cavando sua própria cola. Beleza? E se inscreva no canal e ative o sininho das dedicações pra você não perder nenhum dos vídeos. Conteúdo insano. Eu costumo trazer dicas desse conteúdo a pouco diferente. Mas tô querendo também trazer mais conteúdos desse tipo. Pra eu dar opinião sobre o jogo, sobre a comunidade geral. Então se você apoia, se inscreva e ative o sino pra não perder os próximos. Tranquilo? É o seguinte. Eu não acho que o Free Fire tá se acabando. Por quê? Vamos falar assim. O que que o Free Fire é baseado desde o começo? O que que o Free Fire é baseado desde o começo? Era baseado em ranqueada. Ranqueada, ação. Bero Yari. No começo tinha esse mesmo mapa aqui que era o Bermuda. Beleza? É esse mesmo mapa. Ranqueada, galera subir. Basicamente, o que que eu acho que ele tá se acabando? É porque isso nunca mudou, cara. Isso nunca mudou. Tem muito jogo que se perde aí, cara. Que começa de um jeito, faz sucesso. E eles começam a atualizar. E, meu irmão, se perde completamente. Eles esquecem dos primórdios. Do que que fez eles serem famosos. Mas o Free Fire, então, cara. O Free Fire, ele continuou com esse mapa. O Free Fire já podia ter mudado esse mapa completamente. Beleza? Esse mapa aqui. Mas eles continuam com esse mapa. Beleza? E, cara, eles já podiam ter mudado muito as mecânicas. Podiam ter adicionado muitas outras coisas aí. Que tem em outros jogos. Battle Royale. Mas eles atualizam. Mas eles não mudam. Eles seguem o princípio. Beleza? Ó. Essa é a minha opinião. Você pode ter a sua. Mas essa é a minha opinião. Eles nunca foram contra os princípios do jogo. Beleza? Essa é um dos pontos. Porque, cara. Se você for ver o Free Fire de antigamente e o Free Fire de hoje. Eles são muito parecidos. São muito parecidos, né? Tirando muita skin, né? Que foi botando que antigamente era só no Adamzão. Lá naquela roupa de boteco. E, cara. Tirando essas skins. Tirando novos mapas. Muita coisa. Mas mapa é só consequência. Mas, cara. Free Fire continua o mesmo. Se você for ver. Continua o mesmo. Os tempos não são os mesmos. Mas a gente sente que não tem aquela graça mais. Né? Que todo mundo fala. Mas não é porque o jogo tá pior. O jogo. Ele tá bom. Eles continuam melhorando a jogabilidade. Trazendo as coisas top. Muitas vezes até piorando. Botando coisas balanceadas. Mas é a gente. Então, cara. Eu acho que o Free Fire nunca traiu seus princípios. O quê? Ranqueada. Ranqueada. Continua as patentes top. Adicionado mais patentes. Com certeza. Tá muito fácil? Com certeza. Não tá difícil como antes. Isso aí é uma das coisas que eu acho também. Que eles precisavam trabalhar em cima. Deixar a ranqueada. Deixar o mestre mais difícil. O mestre principalmente. Beleza? Aqui o meu canal de ranqueada. Ia ajudar muito o canal. Se a Garena deixasse o mestre mais difícil. Rapazinha. Todo mundo ia voltar. E ter aquela empolgação. Pra pegar mestre. Beleza? Porque não ia ser mais uma coisa. Que todo mundo pegava fácil. Como é hoje. Todo mundo pega mestre. Para de jogar o bagulho. E já era. Não ia ser mais aquela coisa fácil. Mas. Cara. Ia ser muito bom. Mas só que. A ranqueada continua aqui. Beleza? Tem novas patentes. A ranqueada continua certinho. Com novas temporadas. Novas temporadas. Beleza? O sistema é o mesmo. Battle Royale. O jogo nunca se traiu. Nessa ocasião. Continua bem linear. Continua do jeito que. Que era pra ser, meu irmão. Do jeito que o projeto. Foi no começo. Esse é um dos motivos. Que não tá pra mim. Não tá acabando. Sua própria cova. Agora tem um motivo. Que eles falam. Não é motivo de personagem. Desbalanceado. E arma. O que é que eu acho disso? Presta atenção. Você vai falar. Cara. É muito chato. É muito chato. Você pegar uma trogon. E ser. E ser. É. Né. Mandado pro lobby. E você acabar sendo eliminado. Dois. Seu é chato. Pra caramba. Rapaz. Eu fico com raiva. Todo mundo fica com raiva. A gente fica doido. De quem nunca. Já deu. Deu age aí. Né. Por causa de negócio de trogon. Negócio de. Negócio de. Double vector. CR7. Todos nós. Mas o que. O que. Que eu recomendo. O que. Que eu. Recomendo pra você. Que você. Também use. Beleza. E você também usa. Porque tá no jogo. Eu não vou falar que tá no jogo. É pra usar não. Viu. Eu vou falar que tá no jogo. É pra todo mundo. Tá pra todo mundo. Beleza. Se vai ficar mais difícil pra você. Faz. Você tem que fazer. Ficar mais expulsado. Quer dizer que é minha opinião. Beleza. Eu fiz isso. Eu não vou mentir. Eu peguei desafiante. Com double vector. E CR7. Pode me chamar de boot aí. A vontade no chat. Mas eu peguei desafiante. Com double vector. E CR7. E eu falo. Orgulhoso. Por quê? Por quê meu amigo? Eu vi que. Que. Esses personagens. Esse personagem. Essa arma. Eles estavam dominando o jogo. E quem não usasse. Ia ficar pra trás. E elas estavam lá. Disponíveis pra todo mundo usar. Beleza. Ao invés. De a gente ficar só reclamando. Ao invés de eu ficar só reclamando. Eu não. Eu não fiquei reclamando. Beleza. Procurei uma solução. Achei uma solução muito boa. E me ajudou muito. Me ajudou muito. Porque não é todo mundo que vai achar. Não é todo mundo também que. Que vai querer usar. Tem uns que tem aquele preconceito. Não vou usar não. Que se não vão me chamar de bote. Meus amigos vão falar que eu sou bote. Eu não estou nem aí pra isso. Beleza. Eu posso me chamar de bote. Tanto que for. Que eu mando se ferrar. Beleza. É dado. Eu fico de boa. Que cada um tem seus objetivos. Eu conheço meus objetivos. Se meu objetivo é pegar desafiante. Meu objetivo é pegar desafiante. Meu objetivo não era sem instaplay. Tranquilo. Então eu sempre usei arma pelona. Eu sempre usei arma pelona. Beleza. Eu nunca. Nunca falei. Ai tá aí no jogo. É quem usa é lixo. Não sei o que. Não cara. Não. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei. Mas eu passei a usar. Eu aprendi a usar. Eu usei. E eu me dei bem também com isso. Se eles tiraram de mim ponto. Depois eu recuperei. Usei a mesma arma. Maldita. Mesmo personagem que tava no jogo. Ferrando geral. Pra. Ganhar meus pontos de volta. Beleza. Pra eu mesmo pegar. Então cara. Pra mim. Esse negócio de arma desbalanceada. Carro desbalanceado. Carro é. Personagem desbalanceada. Sempre vai ter. E eu. Pra mim. O negócio é lidar com isso. Não é reclamar. Porque sempre vai ter. Isso aí. A Garena sempre bota. Antigamente era pra vender. Mas hoje em dia. Eu nem sei mais pra que é. Porque eles doem de graça. É porque eles. Realmente. Pelo visto. A Garena não sabe. Fazer personagem balanceada. Uma arma normal. E também. Cara. Eu vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa. Imagina se viessem uma arma. Uma arma no jogo. Que ela fosse. Normal. Que ela fosse. Basicamente ali do. Vamos falar nível. De uma. Scar. Normal. Uma arma normal. Não é quebrada. Você não fala que a Scar é quebrada. Você fala que ela é uma arma que tá ali. Não é das melhores. Não é das piores. Se viesse uma arma no nível da Scar. Fala aí qual o hype. Que essa arma ia ter. Você concorda comigo. Que não vai ter hype. Porque a minha. É só mais uma. É mais uma qualquer. Por que que eu acho que a Garena bota essas coisas loucas assim. É pra ter uma hype. Caraca. Vai ter um negócio doido aí no Free Fire. Beleza. Aí. Mesmo. Por incrível que pareça. Isso dá hype. Pode dar hype. É mal. Mas dá hype. Você já ouviu aquela expressão. É. Fale bem ou fale mal. Mas fale de mim. Pois então é basicamente isso que eles estão fazendo. Então pra mim isso aí é marketing. Sei lá. Tá tudo bem. Eu vou usar. Também. Eu vou usar. Eu não vou ficar só perdendo. Por causa dessas coisas. E eu sei que isso aí sempre vai ter. Eu sei que isso aí sempre vai ter. Beleza. E outro motivo também. Né. Outro motivo principal. São os eventos roubados. Que eu já até falei. Mas eu vou falar de novo. Evento roubado pra mim. Vai ficar lá. Ele fica lá. Eu fico aqui. O que que eu faço no jogo. Pra mim eu só ligo pra personagem. Isso que eu só tenho. Só quero ter pra não ficar sem roupa mesmo. Pra não ficar pelado. Porque. Aqui ó. Roupa pelo menos uma. Tá suficiente. Tamo usando uns 10 conjuntos aí. Ó. Perfeito. E mais pra mim mesmo. Tá insano. Beleza. E eu só quero jogar minha raqueadinha. Gravar meu conteúdo. Ficar tranquilo. Mas. Né. Se você tá incomodado. Um. É. Evento roubado. Muita skin que botam no jogo. Beleza cara. Beleza. Pare. De. Pare de incentivar eles. Pare de dar dinheiro. Para eles. Para ver se eles param de fazer. Isso aí. Tranquilo. Aí. Você que sabe também. Se você quiser continuar. Cada um. Continua. Mas. Realmente. Se você tiver indignado. Faça isso. Você vai poupar seu bolso. Vai poder usar esse dia. Para coisas. Que vai te ajudar mais. E vai dar tudo certo. Beleza. Você vai continuar jogando seu jogo. Ignorando essa parte ruim. Cara. Sempre vai ter o ruim. E o bom. O que eu penso. É que a gente tem que tentar. Ficar. Do lado bom. Focar nas coisas boas. Beleza. Deixar as coisas ruins para lá. Porque sempre vai ter. Em todo lugar que você vai. Tem coisa ruim. Tem coisa boa. Toda coisa que você faz. Tem um lado ruim. Tem um lado bom. Você precisa. Apenas. Não é fácil. Mas você precisa. Dar um foco. Maior. Nas coisas boas. E deixar mais de lado. As coisas ruins. Agora tem uma coisa. Que eu acho sim. Que pode estar afundando. Um pouco. Esse jogo. Mas não cavando sua própria cova. Claro que eu acho que. Free Fire é um dos maiores jogos. Já está consolidado. Não está cavando própria cova. E sim. Cada dia está se consolidando mais. Claro que não está. Em suas melhores épocas. Mas. Continua aí. Claro né. Uma das coisas que eu acho. Que realmente ferra. E agora é que eu concordo. É esse negócio. Do jogo. Ser mal otimizado. Cara isso aí. Atrapalha demais. Quando você vai. Eu vou gravar. Meu irmão. Aquele ping. Cara isso aí. Atrapalha demais. Jogabilidade. Não tem como defender isso aí. Quando mexe na sua jogabilidade. Aí eu falo. Que é o negócio mais importante. Que a jogabilidade. Tem que ser mais otimizada possível. E a uma premissa do jogo. Era o jogo. Pegar para celulares fracos. Mas só que. Que não está otimizado. Desse nível. Então cara. Isso aí. Foi para mim a única coisa. Que eles estão errando. E errando feio. Porque devia. Seguir com a mesma premissa. Roda em todo. Quanto é bomba. Roda até em sabonete. Era esse que era a premissa deles. E se eles continuaram. Dificilmente. Beleza. Hoje em dia. Não roda mais. O celular evolui. Mas cara. O jogo ficou muito mais pesado. O jogo ficou difícil mesmo. Para rodar. Cara. Tem meu celular. Com um celular com processador. Insano. Começou a gravar no modo ultra. Você está vendo. Que eu estou agrando um sábio aqui. É porque o modo ultra. Eu não estou aguentando não. Meu irmão. Gravando. E meu amigo. É papo de louco. É a única cor. Ou não. Acho que o Free Fire atacava a sua própria cova. Clica nesse vídeo. Está na sua tela. E aí eu tenho mais vídeo. Conteúdo de Kisano para você. Estou esperando lá. Fui.